bora galera por aqui é do sunventor galera mais um videozinho aí olha aí galera o trabalho aqui tá brabo pra fazer aqui o que é o diquezinho galera pra quando quiser botar um carro aqui pra gente ver por baixo eu deixei um conduítezinho ali pra botar uma tomada pra botar uma tomada era pra mim ter instalado todinho pra botar umas luzes mas aí eu acho que eu vou usar uma luz móvel um refletorzinho daquilo eu vou ligo ele ali coloco ele onde eu quero evita também gasto tá instalando aqui as coisas é difícil o piso eu botei a linha aqui ó é pra mim ver a altura que eu vou querer o piso aí pela linha eu vou deixando a espessura que eu quero entendeu aí vou bato o material depois a gol aí aqui é onde falta aquela parte ali ó eu fiz aquela parte para lá onde eu quero colocar o torno falta ali aqui teria que puxar todo num dia mas vou puxando devagarzinho faço e faço a emenda tem besteira não porque a gente é só pagar também a gente não pode mais fazer devagarzinho mesmo eu paro onde eu quiser depois faço a emenda é piso mesmo pra pra oficina não é aqui eu passei uma gororobazinha de cimento só mesmo pra selar pra ficar bom de varrer mas não precisa aquela coisa dar o brilho que se fosse uma casa teria que puxar toda uma vez para queimar e dar o brilho na colher ali ó eu fiz as brechinha aí que que eu fiz ali tirei um tijolo daquele outro não tirei um e outro não ficou daquele jeito ali aí entrou claro e tanto entra vento assim como sai quando o vento tá vindo da porta aqui ele sai lá aí tem essas aí que eu botei também porque essas telas é meio quente zinho viu mas aqui no ceará aqui graças a deus venta bastante essa escadeira zinho do trato rapaz isso aqui ajuda demais viu ajuda muito está joelho se esquei tudo com ela tá aqui o tratozinho galera ajudante porque aqui ó é a parte que eu que eu fiz para passar de uma parte para outra da oficina lá eu quero botar as máquinas e aqui o que vai a máquina que vai andar aqui é máquina de solda vou fazer um carrinho para ela para o cara aí encostar no canto no outro e vai ter um espacinho maior galera que é cinco metros por dez comprimento aqui dá para o cara fazer um tratouzinho sossegado viu galera porque isso aqui eu fiz ele dentro da outra oficina zinho ali ó olha lá naquela portinha lá não cabia nem ele ele direito dentro dela foi preciso eu fiz ele como se fosse só uma banda eu e eu colocava um pneu tirava as medidas eu sabia como era que ficar do outro lado depois desmontei ele todinho para montar fora aqui no meu alpeno aí galera botei duas tem leitos aqui aqui lá tem um e parece que aí mais também é ruim galera devido a câmera tá suja é isso aí galera fica todos com deus abração aí para todo mundo que assiste os vi para galera que faz os tratouzinho eu levo tempo só para assistir os vídeos ainda da galera aí fico muito feliz porque ajuda demais viu e saber que eu também ajudei um pouquinho aí os amigos aí é muito gratificante valeu